A Renault apresentou esta quinta-feira o novo Captor reestilizado com motor 1.3 turbo e câmbio CVT. O modelo foi lançado na Rússia, onde a grafia é com K, mas segue a mesma linha do SUV vendido no Brasil. Vale ressaltar que a Renault trabalha com duas linhas do Captor no mundo. A francesa, que tem um porte um pouco menor, com a plataforma do novo Clio, e a outra para países emergentes e do leste europeu, baseada no Dacia Duster, que é a vendida no Brasil. O novo Captor, digamos emergente, ganhou um motor 1.3 turbo feito em parceria com a Mercedes-Benz, que na Renault entrega 150 cv de potência e 25,5 kg de torque. Vale lembrar que para os alemães são 163 cv de potência. O câmbio é o CVT X-Tronic e a direção agora é elétrica. Na Rússia, o Captor, com K, oferece a opção com motor 1.6 aspirado e 114 cv e tem até tração 4x4, algo impensado para o Brasil, uma vez que até o Duster perdeu a versão com tração nas 4 rodas devido a baixa demanda por aqui. Entre os itens que vão modernizar o Captor, podemos destacar os faróis e lanternas em LED e a nova central multimídia de 8 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, que foi inaugurada no Brasil recentemente, no novo Duster. A ela serão somados o sistema de monitoramento de pontos cegos e a visão 360 graus com câmeras e vídeo. No estilo, o modelo ganhou novos desenhos dos faróis, lanternas, grade frontal e para-choques. As rodas têm opções de 16 e 17 polegadas. Na Rússia, o novo Captor, com motor 1.3 turbo, parte de algo equivalente a 115 mil reais, na versão 4x2, e 121 mil reais na 4x4. Isso na versão especial de lançamento, Edition One. A chegada do novo Captor no Brasil está prevista para 2021, já como linha 2022. Por aqui, a versão turbinada substituirá as versões topo de linha, que hoje são puxadas pelo motor 2.0 aspirado, com câmbio automático de 4 velocidades. A linha 1.6 CBT seguirão sendo oferecidas nas versões de entrada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri